Ficar procurando a próxima Magazine Luiza ou a próxima Amazon nos Estados Unidos não enche a barriga, né? Porque no fundo a pessoa, o que ela quer? O que ela está querendo, na verdade, com isso? Ela quer acertar o bilhete da Mega Sena, né? E não é isso que a gente faz, né? A gente fica procurando negócios bons, a preços atrativos. A gente acompanha com muita diligência a empresa, a gente participa dos conselhos de administração, conselho fiscal, toda vez que a gente tem alguma relevância dentro da empresa e aí a gente acompanha a auditoria interna, a auditoria externa, acompanha os planos de crescimento da companhia e tal. E se, porventura, a companhia tem um crescimento acelerado, uma inovação muito maior do que a concorrência e tal, aquilo pode se tornar um foguete, né? Na sua mão, mas não é isso que a gente está fazendo. A gente não está procurando a próxima magazine, até porque não existe a próxima magazine, a próxima Ambev, a próxima Renner. As companhias têm particularidades muito específicas, né? Para você repetir a magazine, você tem que ter a mesma Luisa Trajano, o mesmo Fred Trajano, o mesmo André Fatala, o mesmo e-commerce. O mesmo e-commerce. O mesmo e-commerce.